E hoje eu me sinto tão bem, tão bem, tão bem Acordei com o sol, me dando bom dia E fazendo jus da sua presença, que dia, que dia Não devo nadar ninguém, ninguém me deve nadar também Então tá tudo bem, tomando uma reine quem? Novo o São Jorge bem, quero ir bem mais além Que o mais e que o porém, vou pra Itacatiara, praia na lá sempre tem Viver cem anos a mil, ou mil anos a cem Não me importa mais a quem, faço o que me convém Quero honrar o meu jeito, sei que Deus quer o meu bem Ele não quer os meus bens, me amarra em M&M, mas prefiro sabotagem Essa é compromisso e também minha viagem Não sou pelos que falam, sou pelos que agem Desejo a todos, faz amor e muita sacanagem Os passarinhos passarão, só mais dois voando que um na mão Poucos tem o poder de contemplação De separar o artista de sua composição A aquarela de Deus bem na palma da sua mãe E hoje eu me sinto tão bem Tão bem Tão bem Acordei com o sol Me dando bom dia E fazendo jus da sua presença Que dia, que dia Bom dia, sol Escolta o dente ainda, dormindo, abra a janela Sane, tem o céu azul, o dia lindo pra praiana Pro Paulinho, ganja pra esse paradais E tá com a cara Black, tranca e proteção pelo tocar do sol Surte o rotina altinha, olha na montanha Fim de táxiar, rapidinho que vai de tênis pra praiana Clube do camalha lá do 4 e 20 pra esperar A tarde passar, e o astro rei repousar Pra lua chamar, a malandragem do RJ Pra ir pra rua vaciar Olha jovem na cidade, eu e um brother de carrinho Bebendo um gelinho, já tá bom pra mim No momento eu tô afim de ficar tranquilo assim Me energizar, pra voltar e mostrar Que Paul vai, te elogiando o som E calar a boca desse monte de cruzão O mais doidão vai abalar o alicerce de uma geração Então eu vou pra praia pra ver o mar Sentir a onda bater, ideias clarear Em um segundo eu giro o mundo, tudo pode acontecer Hoje eu me sinto tão bem, hoje eu me sinto tão bem A liberdade surte efeito, acordei com o pé direito Não vengo essa de defeito, não dá bala A alegria de um sujeito Que vê na simples questão de estar vivo Um bom motivo pra comemorar Se é pra comemorar, eu quero estar na praia Na gandaia, com os meus amigos Que fecham comigo, só disse o que eu preciso Enquanto a minha mina passa o protetor solar Eu vou pro mar, eu vou pro mar Sinto a natureza me abraçar A plenitude invade, só quem é moleque solto sabe E hoje eu me sinto tão bem Acordei com o sol, me dando bom dia E fazendo juro a sua presença Que dia, que dia Um bom dia, um bom dia Um bom dia Por que terrible